Bom pessoal, então antes de começar o vídeo aqui, eu queria responder algumas perguntinhas aqui pra galera aqui, tá? Porque teve um pessoal que ficou muito confuso aqui nos vídeos, tá? Então, vamos lá pra gente ver algumas coisas aqui, ó. A mocinha foi comprar umas casinhas, pronto, o resto é fácil, blá blá blá, eu só acho que a música... O mesmo que eu posso instalar o The Sims 3. Sobre instalar o The Sims 3 eu não testei, tá? Vale a pena ir lá no NHQ, tá? Tem sempre os links na descrição, vai lá, pesquisa, mas creio que funciona. O 2 eu sei que funciona, o 3 eu não vou saber explicar, tá? Vamos lá aqui, deu certinho a instalação, mas sem a pasta da EA ele dá o erro que precisa instalar, que a origem está aberta. Como eu falei no outro vídeo, falei nesse aqui, o jogo não é original, o jogo não vai rodar original. Caso você queira rodar o jogo original, utilize o Windows, ok? Faça um dual boot ou instale o Windows e rode lá, ok? A linguagem deu certo aqui, tá? Beleza, ótimo. Olha lá, mas quem tem que baixar a origem? Não, não precisa baixar a origem, tá? Olha lá, onde você baixou o pirata? Baixei. Onde você baixou? Google.com, galera. É só pesquisar. Os links de um ano atrás, de seis meses atrás, são diferentes. Então, tem que baixar novamente. É simples, joguem no Google lá. Eu vou deixar um link explicativo para vocês na descrição e como baixar o jogo no Google, caso vocês queiram, ok? Caso vocês queiram, perdão. Olha lá, o VinePlanet me surpreendendo mais uma vez, tu deve fazer várias pesquisas, não, não, não. E se não tiver jeito mesmo de rodar o jogo, deve ser bem complicado. É um jogo de 64 bits. Realmente, o overclock é um pouquinho meio complicado mesmo de rodar, mas roda mesmo, tá? Tem que ser 32 bits? Sim. Olha lá, eu procurei todo canto onde baixar e eu acho que me decepciona. Não tem links onde baixou o The Sims. Estou chorando aqui, por favor. Google.com, galera. Olha lá, tem um inglês aqui, ó. Bom, Juan, é simples, cara. O jogo é pirata. Coloca o crack e acabou. Resolveu o problema, ok? Olha lá, eu não consigo instalar o jogo no meu computador. Depois de instalar os comandos que você fala os dois minutos, quando clica em navegar, eu não acho o setup.exe. Eloisa, caso você esteja vendo esse vídeo, o setup.exe nada mais é do que a pasta com os arquivos executáveis para instalar o jogo. Ou seja, você precisa ter o jogo no seu HD, que seja o jogo já instalado que você vai aproveitar a sua pasta para poder estar jogando. É só criar um atalho e utilizar através do Play on Linux. Ou então você precisa ter a ISO e dentro dessa ISO você vai emulá-la para poder lá dentro ter o arquivo setup.exe, que é o arquivo de instalação, ok? Vamos lá aqui, ó. Eu faço todo o processo direitinho, mas quando eu chego na parte de instalar o aplicativo, onde você clica em navegar, não aparece o The Sims 4. Logo, não tem a opção setup.exe. Bom, Júlio, se não tiver o jogo instalado, a ISO emulada aí no seu computador, no seu sistema aí, não vai funcionar. Você precisa da ISO, do CD, da pasta do jogo, qualquer coisa desse tipo, ok? Vamos lá então. Vou fazer um vídeo de instalar o Assassin's Creed 2. Eu já fiz há muito tempo, né? Deixa eu ver se eu respondi aqui. Já respondi. Consegui instalar direitinho, mas tem um problema. Como atualizar meu jogo? Galera, eu não sei. Eu fiz o tutorial de instalação e não sei atualizar, ok? Olha lá. Para poder rodar, você precisa do jogo baixado pela internet? Sim, precisa. Tem outro inglês aqui, eu não vou entrar no detalhe. Só não entendi onde eu coloco o setup.exe para rodar. Você não coloca em lugar nenhum. Você vai deixar lá o arquivo e vai executar ele. Vai executar. Clicou em navegar, ele vai executar o arquivo setup.exe que vai instalar o jogo dentro do HD. Então, eu acho, galera, que a dúvida de todo mundo é isso aqui. Onde eu acho o setup.exe? Galera, o setup.exe vai estar aqui. Aqui está uma ISO emulada do jogo. Olha lá dentro lá. Setup.exe. Nada mais é do que isso, ok? O arquivo de instalação que está dentro da ISO. O que é que está tudo compactado? Até que aqui está tudo dentro do setup.be aqui, dentro de um arquivo só. Então, é isso. Entenderam? Simplesmente, vocês precisam do jogo aí, da ISO ou da pasta do jogo e procurem dentro da pasta do jogo o arquivo setup.exe que eu vejo que as dúvidas maiores, o pessoal não consegue encontrar esse arquivo, ok? Então, vamos embora para o vídeo aí. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E dessa vez eu vou estar trazendo aí um vídeo atualizado aí do jogo The Sims 4, tá? Porque é um dos vídeos mais vistos do meu canal, tá? Infelizmente, a versão que roda aqui no Linux não dá para fazer a versão original rodando, tá? O Play on Linux, ele não aceita. A gente está instalando, conforme eu mostrei no vídeo da origem, vocês podem até ver, está buscando aí no canal, o vídeo do cliente da origem. Ele não instala o VCRun 2013, que é necessário para estar rodando o The Sims aí dentro da origem, tá? O VCRun aqui, ele instala um arquivo modificado para estar instalando através do Play on Linux. E por isso não roda. Então, eu vou estar trazendo aqui para vocês um tutorial atualizado do jogo, tá? E vou estar mostrando rapidinho aqui como instalar e vou estar respondendo algumas perguntas também lá, diretamente do vídeo, porque ficou meio confuso, o pessoal confundiu muito as bolas das coisas. O processo, galera, para quem estiver assistindo novamente, é o mesmo de você ter instalado um jogo no Windows. Tem que se atentar só para alguns detalhes, que é, você tem que ter o jogo, tem que emular a imagem, configurar igual no Windows, tem que emular a ISO, vocês podem estar usando qualquer programa lá, vocês precisam dar a ISO montada. Fora isso, é simplesmente instalar o jogo e utilizar da maneira que vocês utilizam direto no Windows, beleza? Então, vamos lá, então, aqui para o nosso tutorial, tá? Então, a gente vai instalar um probleminha do zero aqui. Problema não listado. Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, tá? Para não ter problema. Então, eu já tenho um prefixo aqui que eu fiz um teste, então, eu vou dar um nome aqui de teste, teste, opa, teste, teste Sims 4. Não, só teste Sims 4. Aqui, ó. Desce o nome, marca as três opções, tá? Aqui a gente avança. Vamos escolher a última versão do Yine que eu tenho disponível aqui, tá? 2.20 stage. Bom, aqui já iniciou o Yine, tá? Então, aqui a gente vai manter o Windows 7, tá? Aqui em gráficos, nós vamos marcar e capturar. Vamos botar a resolução do monitor de cada um aí. E aqui em stage, a gente vai marcar para habilitar o CSMT, que está aqui a aceleração, que vai melhorar a compatibilidade com o DirectX 11. Então, aqui a gente vai fazer umas pequenas instalações aqui, mas é coisa bem básica, tá? Vocês podem estar pausando, mas eu vou colocar na descrição também aí. Mas, basicamente, aqui vai ser o DirectX Full Setup, tá? O MSX ML3. Mais para baixo, nós vamos marcar aqui o VCRun 2010, 12 e 13. O Video Driver. E, lá no finalzinho, o Shacked. Clicamos em avança. Vamos aguardar a instalação aqui. Como vai dar umas piscadas de tela, eu vou estar acelerando o vídeo aqui e volto lá no finalzinho. Vamos lá. Bom, pessoal. Então, chegou na parte que a gente vai selecionar o arquivo, tá? Ignorem isso aqui que vocês estão vendo, de descinhos aqui em cima. Sempre selecionem o arquivo. Clicar no selecionar o arquivo, fazer manual. Aqui ele está comendo um pouquinho da janela aqui. Não sei por que. Acho que eu mexi em algumas configurações aqui. Tá? Então, a gente seleciona outro arquivo. Vamos avançar e vamos cair aqui em navegar. Aí, nós vamos navegar aqui. Pessoal, aqui nesse momento, a gente tem que navegar até dentro do DVD ou que seja uma pasta com os arquivos dentro descompactadas. Vocês têm que ter o jogo aí na casa de vocês, tá? Que seja uma ISO, que seja uma pasta com o jogo. Lembrando que tem que ser o instalável do jogo. Não adianta só você pegar os arquivos lá de dentro do Windows ou de onde que seja e mandar rodar. Isso aí funciona, funciona, tá? Tem alguns outros vídeos só vocês pesquisarem, mas basicamente vocês copiam para dentro do prefixo, criam um atalho daquele arquivo e vão jogar, tá? Com essas configurações que eu estou deixando aqui, tá ok? No meu caso aqui, eu estou usando uma ISO. Está aqui o Descinhos 4. Todo mundo pergunta do setup.exe. Setup.exe. Galera, setup.exe é o arquivo executável que vai fazer a instalação do jogo, ok? Então, simplesmente clicamos aqui, tá? Vamos vir em Open e aqui nós vamos avançar. Ele vai iniciar o instalador aqui. Olha, eu estou usando uma versão aqui que eu baixei na internet, tá? Então, o ideal é você estarem comprando o jogo. Caso vocês gostem, compre os jogos, deem suporte aí para os desenvolvedores, tá? O intuito do vídeo aqui é simplesmente mostrar que o jogo ainda funciona da mesma maneira e até mais simples do que eu expliquei da outra vez, tá? Então, eu vou tirar esse Create a Desktop Icon aqui, Icon, e vou instalar. Vai demorar um pouquinho, eu vou acelerar o vídeo e volto lá no finalzinho. Vamos lá. Bom, pessoal, finalizou a instalação, tá? Então, aqui é o seguinte, no final dessa instalação aqui, eu estou usando aqui a versão Reloaded, tá? Tem aqui a opção de estar instalando os pacotes que eu falei que é necessário, tá? Porém, se vocês marcarem, ele vai tentar instalar, mas não vai instalar, tá? Porque são os pacotes oficiais, vai falar que já está instalado e boa, tá? E aqui também tem o Language Selector. Vocês vão tentar rodar ele, ele vai crachar, tá? Ele não roda aqui. Então, o lance é terminar a instalação, tá? Aqui a gente vai configurar, deixar todo o processo pronto, vamos configurar e deixar já no ponto de rodar o jogo aqui. Olha, então aqui, tá? A gente vai fazer o atalho aqui para o The Sims, tá? Vamos fazer o seguinte, para identificar... Opa, tudo errado. O The Sims 4 Test. Vamos colocar assim. Fica mais fácil de identificar. Então, aqui a gente avança. Aqui a gente já pode cancelar, tá? Não tem mais nada para criar atalho. Quando nós viemos aqui no Play 1 Linux, ele vai estar aqui já, o The Sims 4 Test. Ok? Então, galera, basicamente, o que a gente tem que fazer agora? Isso aqui, como eu acabei de citar, funciona da mesma forma aqui no Windows, tá? Vocês têm que instalar o NoCD ou Cracker, ou o que seja que vocês chamem, para rodar o jogo, tá? Então, vocês têm que ir lá na pasta do jogo. Basicamente, clique em cima do ícone aqui, ó. Olha lá. Vamos lá, criar dentro do prefixo. Vamos abrir o diretório. DriveC, Program Files, olha lá o The Sims. e vamos colar aqui, tá vendo a pasta Game aqui? Nós vamos colar aqui. Ele vai falar que já tem uma pasta com esse nome, blá, blá, blá. Só mesclar e substituir todos os arquivos aqui. Ok? Então, tá finalizada a nossa instalação, porém, o Game, provavelmente, não vai ter em português do Brasil, tá? Então, aqui tem uma certa malandragemzinha, que eu vou mostrar a vocês agora para estar fazendo. Vocês vêm aqui, cliquem no ícone, tá? no atalho do executável, que vai ser o arquivo que vai rodar o jogo. Vamos lá dentro, vamos abrir. O arquivo é esse aqui, ó. O rldorigine.im. A gente vai editar ele aqui com o nosso, com o editor de texto da preferência de vocês. Aqui, tá, eu não sei se quando vocês estiverem vendo o vídeo, está atualizado, tá? Ou pode estar diferente. É só buscar no Google. Não costuma não ser muito diferente. Aqui, tá, aqui, ó, Language, tá? E aqui tem o Languages. São todos os idiomas disponíveis para vocês, tá? Que está aqui disponível. Beleza? Então, aqui, o que está acontecendo aqui? Está em inglês, nos Estados Unidos. Está vendo? É English e o S. O que a gente vai fazer? Procurar aqui por português do Brasil. Olha, que é o português BR. Está vendo? O português BR. Copiamos. Vimos aqui. E substituímos. Salvamos. Pronto. Se quiser, podem conferir, tá? Só para ver se salvou. Aí lá, português BR. Pronto. O jogo instalado. O jogo configurado já para português BR. Deixa eu deletar isso aqui. Vou estar fazendo um teste rápido para vocês verem aqui, tá? Inicialmente pode ser que ele demore um pouquinho, porque o jogo é grande, pesadão, né? Para iniciar, mas eu creio que não. Olha aí, o jogo iniciou. Perfeitinho. Full screen. Vamos esperar iniciar. Ele está... Bom, esse é um pacote que eu baixei, galera. Peguei esse jogo no Google, tá? Não vou divulgar links para vocês. Procurem no Google, tá? O que mais vai ter é a opção para poder baixar esse jogo aí. Simplesmente joguem no Google e pesquisem, tá? Vocês vão achar N possibilidades aí de download. Eu acho que ele pegou o save de um teste que eu fiz aqui, tá? Eu já tenho um save aqui. Deixa eu dar uma ajeitada no meu fone aqui. Vamos lá. Ah, já está até... Já está até o padrão que eu coloquei, tá? Não precisa mexer muito em qualidade gráfica, não. Pelo fato que esse jogo aqui não é tão pesado. Ele rodou no meu laptop com... Que é um i3 com placa Intel graphics. Rodou tranquilo. Então, não tem muito segredo. Eu não sei jogar, tá? O que é isso? Deixa eu ver. Vamos lá. Olha, eu não sei fazer nada. Não adianta aqui. Nem adianta eu querer tentar fazer algo aqui. Porque eu não sei o que é que tem no meu lote aqui. Porque eu vou lá. Assim, não sei. Ah, peraí, peraí. Eu vou colocar aqui. Tá, que são todo lado. Imobiliadas, né? Aham. Off. Beleza, hein? Eu nem sei construir o negócio, mas... Eu construí uma casa aqui. Eu não faço a mínima ideia do que eu tenho que fazer nesse jogo. Eu vou só iniciar, mostrar uma questão de gráfico pra vocês aqui. O primeiro teste que eu fiz no primeiro vídeo lá, que eu fiz nessa parada, o jogo tava em pausa. Eu nem sabia que o jogo tava em pausa, porque eu tinha que dar play pro negócio lá. Então... Eu não tenho a mínima noção. Pô, mas demora tanto assim, cara? De novo? O que é isso? Hum, como é que é que é? Hum, caralho. Que saco, hein, velho? Ih, mas que saco, hein? Este e esta. E aí, mas que merda. E aí, mas que merda. E aí, mas que merda. cara como é que faz pra ir lá na parada lá não faço a mínima ideia como é que eu entro esse aqui, você acha lá? deve ser muito engraçado vocês verem eu mexendo sem fazer a mínima ideia do que tá rodando olha aí, então tá aí rodando o jogo tá? eu não sei nem como é que vira a câmera aqui tá? sei como é que afasta e tudo é, vamos ver aqui ah, tá aqui ó, isso, vamos lá então, mais um pouquinho mais perto e ó, menina com cara de mocoronga que eu fiz aqui olha só o bairro aí, bacana, essa casa eu acabei de construir sem saber como é que eu tinha que construir beleza? bom pessoal, então tá aí, game rodando, beleza? a ideia era essa trazer pra vocês então, qualquer dúvida que vocês tiverem pode estar se baseando nos dois vídeos aí, tá? tem esse vídeo também, tem outro lá verifiquem, pesquisem, perguntem e tentem agir com um pouco de lógica porque o jogo ele é basicamente isso aí entendeu? pra estar instalando o processo é totalmente igual ao Windows não muda nada então, baseia-se na instalação que vocês fizeram qualquer dúvida eu fiz todos os passos a passo todos os passos nesse vídeo fiz no outro vídeo não tem segredo não precisa ficar mexendo de pergunta perguntando onde que tá escutando aquilo é só prestar um pouquinho de atenção que vocês conseguem instalar o jogo, beleza? então eu vou ficando por aqui um grande abraço aí, obrigado e valeu! Tchau!